Se você gosta de jardinagem, essa é a parte 2 de o que você precisa para começar com pouco dinheiro. Depois de pegar algumas mudas de plantas que eu encontrei por aí, o próximo passo é plantar. Eu começo cortando as folhas de baixo até ter pelo menos 3 nós sem folhas. É essa parte que eu vou colocar na água ou na terra. Eu ainda não sei ao certo qual é o melhor processo para elas criarem raiz. E é por isso que eu vou testar, e você deve testar aí também. Então, nas próximas mudas que eu for pegar, eu uso o processo que deu mais certo para mim. Eu vou acompanhar essas mudas até elas começarem a crescer novas folhas. É dessa forma que eu vejo se o processo de enraizamento deu certo. Quando elas começarem a crescer, eu vou colocá-las em vasos individuais. Para que elas possam se desenvolver plenamente e ficar ainda mais bonitas. Além dessas mudas de coração magoado, eu também peguei umas mudas de rosa. Eu não sei se é rosa ou mini rosa, mas tinha umas flores bem bonitas, então resolvi pegar também. E aqui o processo é o mesmo, só que eu vou colocar elas direto na terra. Como o caule da rosa é muito lenhoso, eu acho que ele precisa de mais nutrientes para se desenvolver. Então, na água não deve dar certo. E está aí o resultado de um passeio de 20 minutos na praça da minha cidade. E está aí o resultado de um passeio de 20 minutos na praça da minha cidade.